Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já chega amassando o dedo no like e se inscrevendo pra não ficar de fora de nenhuma novidade do Verdão, ó, ativa o sininho de notificação também que aí você fica por dentro de todas as novidades. Gente, quero começar esse vídeo com uma triste notícia sobre Henry, que é o capitão do Sub-20, capitão da seleção brasileira Sub-17, ele que levantou a taça de campeão mundial do Sub-17, aquele time repleto de palmeirenses como Gabriel Verón, Renan Vitor, Garcia na lateral direita e também Henry, ele que é uma promessa muito grande, mas no ano passado também já havia tido uma lesão que atrapalhou a subida dele pro time principal, é um jogador de um alto nível muito grande e quando esse ano jogou no Campeonato Paulista, sentiu um pouco mais porque ficou muito tempo fora dos gramados por conta já de uma lesão, teve problemas de adaptação ao profissional, voltou pro Juniores, mas ao invés do Sub-17 ele já subiu pro Sub-20, capitão da equipe E hoje numa partida válida contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro Sub-20, o zagueiro sofreu uma fratura e passará por exames antes de iniciar o tratamento, parece que foi uma fratura meio grave pela imagem que a gente vê, enfim, a gente deseja toda a sorte do mundo e uma ótima recuperação pro nosso xerife, que ele é muito importante, seja pra academia ali das crias da academia, quanto pro profissional futuramente sem dúvidas, força Henry. Bom, de um assunto triste pra um vergonhoso, agora a gente vai falar de uma informação sobre a justiça do Rio de Janeiro que deu poderes para que o presidente do Flamengo e da Federação Paulista demitam parte da diretoria da CBF, ou seja, se empoderem do futebol brasileiro. Ontem saiu essa notícia, muito bafafá, eu evitei fazer vídeo sobre isso porque eu tava entendendo um pouco mais sobre o assunto, vocês me conhecem, que eu gosto de falar aquilo que eu tô a par, e também porque eu achava que era somente um bafafá da imprensa, uma notícia aí que poderia acontecer, mas que dificilmente aconteceria e aí hoje vem a decisão que determina que Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro Bastos indiquem um dos oito vice-presidentes para comandar a entidade até a próxima eleição. Gente, eu não sei o que falar. Vocês imaginam dois dos maiores rivais do Palmeiras hoje, que é o presidente do Flamengo e o presidente da Federação Paulista, eles não gostam do Palmeiras, ninguém gosta do Palmeiras nesse sentido, e não só o Palmeiras como diversos outros clubes seriam penalizados. Como que você coloca o presidente da Federação Paulista e o presidente do Flamengo para comandar a Confederação Brasileira de Futebol? Então assim, cara, notícia feita aí por diversos veículos de comunicação, como a Rede Globo, enfim, eu tô muito chateado com o rumo que vai tomando o futebol, parece que eles querem o fim do futebol mesmo, a gente tenta, como falava Paulo Nobre, ganhar dentro de campo, mas algumas coisas extra-campos deixam a gente bem chateado, bem desanimado, isso é inadmissível, mas a gente vai ficar por dentro de toda essa situação ao longo do dia, ao longo da semana, mantendo vocês informados, tá bom? E pra finalizar, tivemos o primeiro treino já com bola aí de Miguel Borja, de Jorge, Jorge lembrando que ele está voltando de lesão, a lesão que era prevista pra seis meses ele começar a trabalhar com bola, em quatro meses ele já tá trabalhando, então a lesão tá muito boa, o departamento médico do Palmeiras e de recuperação é muito forte, citado até por rivais, esses dias até o Barolo comentou que o departamento médico do Palmeiras é muito bom, diferente do São Paulo, inclusive, então a gente tem que valorizar que o Gabriel Verão volte agora mais forte do que nunca, ele deu entrevista hoje até um pouco emocionado, vai ser pai, parabéns, Deus abençoe, Gabriel Verão, essa nova fase, que o mini raio aí venha com muita saúde e que você consiga recuperar o seu baita futebol, mesma coisa pro Jorge, que ele recupere o seu futebol visto que vem de uma lesão. Então finalizo esse vídeo com alguns lances aí do treinamento de hoje, seja na academia ou também no campo do centro de treinamento do Palmeiras. Tamo junto, família! Tchau! Tchau!